E aí E aí E aí E aí meu chegado beleza eu sou o Janderson e sejam bem-vindos a primeira parte da série gameplay de Super Metroid e bom pessoal esse game aqui que é um homem de coração né vamos iniciar a série dele vamos aqui os taxas bom pessoal esse game aqui né que é considerado por muitos aí como o melhor jogo de todos os tempos é verdade né é um daqueles jogos que é bastante mencionado com desse jeito né como o melhor jogo de todos os tempos então vamos aqui né vamos aqui no data 1 o selecionar o serve e vamos dar nosso start game vai ter aqui de 100 tá o last metroid is in captivity the galaxy is at peace o o o o o o o o o Tchau, tchau. 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 Bom, agora começa aí, né? Com esse mode 7 lindão aí. Nossa pequena introdução do jogo. Cara, eu amo esse jogo aqui demais, cara. Eu também. Na época que eu era criança, eu jogava isso aqui todo dia. Claro que eu não avançava, né? Só fazia dar umas perambuladas. Mas ainda assim, eu acho massa demais, cara. Esse jogo. Mas vamos andando aqui. Isso aqui é mais uma introdução mesmo, pra vocês se acostumando com os controles. Isso aqui é um daqueles jogos, né? Que é dos pilares do subgênero chamado Metroid Vênus, né? Diz aqui, na minha opinião, o melhor. É, dos melhores, do melhor Metroid Vênus. Fazendo aqui um audio apelido. Aí bem aqui assim, tem uma surpresinha, né? Esse olhinho aí, ó. O Ridley. Só que não tem como derrotar ele, não. Até tem, né? Mas... É só de forma... Como que se diz? Não sei. Só de forma simbólica, né? Não tem a batalha mesmo, é... Vitória de fato. Aí, né? O Ridley ali, é... Leva a larva de Metroid embora, né? E a... Acho que é colônia espacial, né? Que é esse local que nós estamos, é... Vai se autodestruir. Aí nós temos que voltar rápido lá pro elevador. Esse aqui é bem tranquilo. Não sei se a maior vez foi por bobeiragem. Nós estamos chegando aqui? Isso. Essa série aqui vai ser longa, pelo visto, cara. Porque Super Metroid não é um jogo muito curtinho, não, viu? É um jogo bem longo. Eu vou tentar utilizar de algumas técnicas pra poder avançar, tá? E aí... Aí... Explode ao local, né? Nós vamos para Zebes. Tá, é o planeta Zebes. Que é a base lá deles, né? Dos... Os piratas espaciais, né? Pra onde o... O Ridley foi. Que é a base deles. Aí, rapaz, a Samus é... Grande, gostosa. Pedra é demais, cara. O Ridley rouba o Metroid lá. Destrói tudo. E a Samus vai atrás dele na base dos piratas espaciais. Porra! Sozinha. Não, cara. Não tem como eu não gostar dessa personagem. Nossa querida Samus Ara, né? Carrega o nome aí de... De um brasileiro. Aí tem essa introdução assim... Introdução assim aqui, né? Introduçãozinha. Desculpem aí. Com essa música ambiente. Né? Que o Super Metroid é um dos jogos que trabalha... Que possui uma ambientação muito massa, cara. Eu gosto muito da ambientação do Super Metroid. Curiosamente, eu gosto aqui desde a época que eu era criança. Mesmo não sabendo disso. Tipo, é muito massa, cara. Mas como eu avisei, né? Como o jogo é longo, eu vou tentar utilizar de algumas técnicas aí. Pra ver se eu consigo agilizar mais o... A série, tá? Aqui você vai seguir normalmente, né? Que só tem o caminho pra você ir. Vamos ver se é aqui no elevador. Nós vamos pegar aqui um dos power-ups que é... Que é uma das marcas registradas da franquia Metroid. Que é a Morphin Ball. Esse poder bem aqui, ó. Esse power-up. Morphin Ball. Da Samus aí é um formato de uma esfera. Curiosamente, pra quem não sabe, tá? A Morphin Ball foi criada porque... Os desenvolvedores, na época do Nintendinho, queriam fazer, né? Uma animação da Samus... É... Engatinhando, né? Por locais estreitos assim. Mas como eles não conseguiam fazer, né? Pelo hardware, né? Do videogame lá do Nintendinho. Eles optaram por colocar essa forma esférica aí, né? Porque, por sinal, deu um charme bem legal, galera. Eu acho massa. A Morphin Ball. Tipo... A ideia surgiu... Por causa da limitação do console na época. É, fiz errado aqui o negócio. Mas beleza. Isso aqui é uma das técnicas aí. Essas técnicas eu fui aprendendo ultimamente. Aí vamos aqui do lado, ó. Vou pegar mais mísseis. Tentei fazer a Morphin Ball, mas beleza. Não deu certo, não. Morphin Ball eu tô começando a aprender. Aos poucos aí. Você faz a Morphin Ball. Ela já tem essa câmera de vigilância, né? Já notou a presença da Samus. Algo aí pra te assustar, né? Já que o negócio começa vazio, sombrio. E tenebroso com essa musiquinha de fundo aí. Mas é... Cara, é massa demais, cara. Eu acho. Tomara que o vídeo não vai ficar enorme, cara. Porque eu vou jogando aqui. Eu nem vejo o tempo passar, cara. Eu gosto demais desse jogo. Aí você passa aqui na porta, né? E já aparecem os inimigos, né? Esses aqui são... Os piratas espaciais, né? Os Space Pirates. Mas eles são bem fáceis, tá? Eles morrem com um tiro. Essas portas cinzentas aqui, ó. Elas ficam cinza. Porém, você precisa fazer... Algum objetivo pra poder abrir ela, tá? É mesmo, é? Essas portas cinzas. Aí ela fica piscando. O objetivo aqui dessa sala é destruir todos os inimigos. Aí como destruir todos, elas ficaram piscando. Agora vamos subindo aqui, né? Utilizar o nosso querido All Jump. Isso aqui é bem fácil, tá, gente? Fazer, né? Não do jeito que eu tô fazendo. Mas você aprende numa parte do jogo, né? Existe uns animaizinhos que te ensinam a fazer isso. Que é algo do level design, né? Do jogo, cara. Isso é massa demais. O level design desse jogo aqui é... Quase perfeito, cara. Muito bom mesmo. Mais ou menos daqui. Subindo aqui. Uma maciota com um all diante. Eu tô caindo, né? Mas é mais por bobeiragem minha, como tá acontecendo aqui. Mais nada que... Ele vai me condenar, né? Calma. Pelo menos pegar aqui o... Drop de HP. E vamos voltando. Aí, né? Como nós pegamos a Morphin Ball, você... A primeira coisa que lhe vem à cabeça, né? É em locais que a Morphin Ball pode abrir. Como aquele ali, ó. Locais estreitos. Aí nós vamos explorar... Os locais estreitos que nós poderíamos ir com a Morphin Ball. Fora, né? Que esses mísseis aí que nós coletamos, que eu não comentei... Coletamos e eu não comentei, né? Sobre eles. Eles abrem essas portas rosas, tá? Cinco tiros é o suficiente pra abrir uma porta rosa. Que é o que eu vou fazer aqui. Então, os bichos, né? Eu não vou matar eles agora. Só pra dropar uns mísseis aqui, ó. Essa equipa, ó. Dá cinco tiros aqui na porta. E ela vai abrir. Só que eu vou, né? Dropar uns itens aqui com esses bichinhos aqui pra... Que nós iremos enfrentar... O primeiro chefe do jogo, né? Primeiro mini-chefe. Engraçado que esse chefe aqui tem uma inteligência assim muito engraçada, cara. Aí nós pegamos aqui mais um item, né? Que é a bomba. Essa bomba você utiliza com a Morphin Ball ativa. Vamos aqui pra um mísseis. Vou tentar ficar agachado bem aqui, ó. Com a Morphin Ball. Ver se tá certo. Calma. Aqui você fuzila, ó. Dez mísseis aqui. Só que eu fuzilei tudo errado. Mas beleza. Mas eu não vou atirar nem aqui nele. Não, isso aqui já foi pra volta. Eu fiz tudo errado, mas... Dez mísseis é o suficiente pra matar ele, tá, gente? Aí quando eles morrem, eles dropam itens. Aí a bomba... O item que nós pegamos é esse aqui, ó. Calma. A Morphin Ball. A bomba, né? Você utiliza... Você usa a bomba quando tá com a Morphin Ball ativa. E pra que é que servem essas bombas? Não sei. Essas bombas servem pra destruir umas pedras, tá? Que é que vai ser mostrado aqui agora. Essas pedras aqui, ó. Ela só destrói com a Morphin Ball. Com a bomba, né? Dá a Morphin Ball. Aí aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem mais itens pra pegar. Não aqui, porque aqui é um safe. Não vou entrar agora aqui, né? Aqui, ó. Nesse local bem aqui, ó. Aqui você passa, né? Não tem como passar, ó. Não tem como prosseguir, né? Aí aqui você destrói com a... Com a bomba. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E pra pegar mais mísseis. Aí se você perguntar, só vou fazer o 100%. É assim, vou fazer o 100% do jogo, coletando todos os itens. E eu tentarei fazer e finalizar o jogo em menos de 3 horas, tá? Se você finalizar o game em menos de 3 horas, você é agraciado com o final secreto. Até porque, né? O final secreto desse jogo aqui é uma das coisas que eu mais gosto. É sério, sério mesmo, cara. Uma das coisas que eu mais gosto. Segurar essa aqui. É, eu retiro nesse bicho, mas beleza. Vou lançar até esse bicho aqui, essa parede, né? Que você quer também com a bomba. Aqui você... Você vai correndo. Calma. Aqui nós pegamos o primeiro enérgio de tanque. Esse enérgio de tanque aqui, ele funciona de forma semelhante ao heart tanque do Mega Man, tá? Do Mega Man X. Em que ele aumenta o teu HP. Esses espirados espaciais aqui são fortes, tá? Eles só morrem com mísseis no início do jogo. Seu tiro comum não consegue destruir eles. Aí, ó. Só um tirinho. Já mandei isso pra valer. Essa porta aqui, ó. É a última porta que você entra, tá? Você não precisa ir pra lá agora. Eu só dei uma liberada nela, tá? Aqui tem esses monstros aqui, né? Mas isso aqui é mais pra você farmar itens, tá? Você vai destruindo ele. Ele vai dropando... Os inimigos que você pode destruir aqui e vai dropando item. Agora nós vamos chegar aqui na primeira área. Aqui você desce, né? Com o elevador. Eu gosto muito dessa área, cara. De brinstone, né? Espambinho da música. Ela não é a minha favorita, mas eu gosto muito. Até porque essa aqui é uma das áreas que eu mais joguei quando eu era criança. Bem aqui, ó. Tem um item que você só pega quando tem o speedboost, né? Que deixa ação mais rápido. Porém, se você tiver uma... Saber uma técnica, que é a mockingball, você consegue pegar a Elianz Tower. É o que eu vou fazer aqui agora. Então, você corre, tá? Aí na transição da tocha você pula. Aí segura o botão de pulo e de correr. E fica segurando pra baixo, tá? Assim. Aí na hora que chegar no chão, você aperta pra baixo de novo. Só que eu fiz tudo errado. Eu vou tentar de novo, tá? Peguei isso aqui. Vou tentar de novo porque... Se eu fizer isso aqui logo, eu vou conseguir esquipar um chefe. Um mini-chefe, né? Aí vai agilizar um pouco o jogo. Então, vamos lá. Pronto, acertamos. Aqui você consegue pegar esses itens antes. Esses itens que estão aqui, né? Antes da hora. Com a mockingball. Como é que você faz, né? Como eu falei, você corre. Aí você pula, né? Só que você não pode soltar o botão de correr e nem o botão de pular. Segura os dois. Aí, você também tem que manter o personagem do botão pra baixo. No momento que... Que você estiver chegando perto do chão, você aperta pra baixo de novo, tá? Aí, quando você aperta pra baixo pra virar a mockingball. Você aperta pra frente pra ela conseguir... Seguir o caminho, né? Só que assim. Se a bola der uma quicada... O negócio não deu certo, tá? A mockingball. Ela dá uma quicadinha. Se você fez o negócio errado, né? O comando errado. E qual é o que nós vamos pegar, né? É isso daqui, ó. Que é o que vai esquipar o chefe lá. Mini-chefe. Pronto. Pegamos. A super bomba. Essa super bomba, ela abre portas veintes, tá? Acho que eu vou entrar aqui. E ela também abre porta rosa, só com um tiro. Acho que aqui tem um ser. Vou salvar aqui, tá, gente? E encerrar o vídeo por hoje. Hoje é um vídeo mesmo, só o introdutório. É pra introduzir o game a vocês. Pronto. Tá aí. Bom, pessoal. É isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu.